Com relação à ação terapêutica dos Florais de Minas em sistema prisional, com tudo o que segue os Florais de Minas, se deu de forma muito natural e espontânea. E iniciou-se na PAC Feminina de Itaúna, Minas Gerais. Eu estava, certa vez, com um carro repleto de frutas colhidas aqui no Centro de Florais de Minas e, como é meu costume, eu estava a distribuir essas frutas entre vizinhos, conhecidos, parentes, mas já não sabia mais para quem distribuir tanta abundância em forma de frutas. E estendei o insight. Por que não, na PAC Feminina de Itaúna, esta instituição se localiza muito próximo da minha residência. Chamei, então, na portaria da PAC, entreguei aquelas caixas com mangas, aliás, eram as mesmas caixas que nós utilizamos para transportar as possibilidades terapêuticas, as essências florais, para os diversos clientes e terapeutas do Brasil afora. Bom, entreguei aquelas caixas com mangas e, ao retornar ao meu veículo, poucos segundos após aquele ato, me veio o insight. Entregando frutas que são abundantes no Centro de Florais de Minas, por que também não doar a terapia floral para as moças que aqui estão? Agarrei com firmeza este insight e resolvi concretizá-lo rapidamente. Ao chegar no meu escritório, na sede urbana dos Florais de Minas, entrei em contato com a coordenadora da PAC e, como se o plano já estivesse todo arquitetado, organizamos uma palestra, primeiro, para o sistema de organização da PAC, para, em seguida, depois dessa palestra e tratamento desse sistema de organização, oferecermos a palestra, a explicação sobre a terapia floral para as recuperandas. E, assim, o trabalho foi se dando. Tudo isto, nós enfatizamos no livro Liberdade no Cárcere, Experiência com Terapia Floral em Sistemas Prisionais. Porque, com comitante a este processo, aqui na PAC de Itaú, na Minas Gerais, realizado por mim e por Ignis de Vasconcelos, também Jussara Bastarica, no Rio Grande do Sul, numa penitenciária feminina convencional, fazia a mesma ação terapêutica com os Florais de Minas. Este livro traz a experiência, a saudável experiência que tivemos, então, neste processo. Um processo de liberdade interna, de liberdade do cárcere. Com muito prazer, compartilho contigo. Namastê.